E aí rapaziada, tudo beleza? Bom, estou trazendo esse vídeo curto só para perguntar para vocês, rapaziada, se vocês estão com o sininho de notificações ativado. Eu preciso muito saber, né rapaziada, já que há mais ou menos uma semana atrás eu publiquei o nosso primeiro episódio da série de Minecraft Survival e infelizmente, rapaziada, no dia que eu publiquei esse vídeo ele teve apenas 11 likes, mano. E sinceramente, rapaziada, para mim isso é muito pouco, né? Já que é menos do que a média do nosso canal, que é de 15 a 17 likes e o máximo é de 25 a 30. Então, rapaziada, eu estou pedindo para vocês, por favor, confiram se vocês estão com o sininho de notificações ativado e deixem aqui nos comentários para eu saber se vocês estão com o sininho ativado ou não, beleza? Se não estiver ativado, ativem, rapaziada, por favor, ative o sininho, porque só assim vocês vão estar recebendo os meus vídeos novos, ok? Então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, falou e fui! Tchau!